Bom dia a todos os amigos deste canal Luz da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu peço por favor se inscreva, deixe um joinha, comente e fortaleça o nosso canal. Juntos somos muito mais fortes. Setembro é um mês muito especial em que recebemos com festa o encanto das flores. Festa para o olhar, para o coração, que se enche de vida e alegria com o perfume e o colorido das flores. O encantamento começa com cada botão de flor que vai surgindo e de repente se torna a mais exuberante e sofisticada flor, como as variedades de orquídeas, ou a mais simples como a margarida. Mas todas são capazes de nos hipnotizar com sua delicadeza, fragilidade e beleza. Flores renovam a esperança. Flores confortam o coração. Flores enfeitam nossos lares e nos envolvem de forma apaixonante, permitindo uma sensação de renovação e de romance. Por que não? Vamos nos cercar de flores, aos nossos amigos, aos nossos amores e viver uma vida em plenitude, enfeitando cada gesto, cada passo, cada abraço e aperto de mão. Assim é, eu acredito, uma vida carregada de sentido em que vibra o amor. Viva setembro, viva a primavera, viva o mês do florista! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto